Jesus se põe e está aí, creio na Bíblia com o regra de fé e prata, deixado por Deus, creio no Espírito Santo, Jesus se põe e está aí, creio no Espírito Santo, Jesus se põe e está aí, creio no Espírito Santo, Jesus se põe, creio no Espírito Santo, Jesus se põe e está aí, creio no Espírito Santo, a vocês, está certo? dentro da vossa confissão está certo? eu declaro o ministro do evangelho a aposentadoria esses quatro capítulos eu recomendo, com certeza teatro Isabel, eu conheço ele me conhece eu recomendo amém, não pode sentar está feita a confissão de fé olha aqui, eu quero chamar de júlio o que prepara o céu tens a restrita no teu coração em ti já a vida vem nas salvações caminho estreito a porta é também o que estás feito que não tem nós vem no bondo da vida Cristo achará ao final da vida o céu estará já insistas a águas passando o jorão tens a vida na águas no teu coração os que batizaram Como foi Jesus Segue a ser Prazer Se o caminho estreito A glória é pra fé Todos festas Vem, lutando em nós Vem No portal da filha Cristo achará Ao final A vida A do céu não exaltar O poder de todo Descer desde já Tem o teu tesouro Encontre o lar Vida de glória Viva e já no rei Mas a palavra glória Andará no céu Se o caminho estreito A qualquer fé Todo está feito Ao de nós Vem No portal da vida Cristo achará Ao final da vida Do céu não exaltará Ao ouvir um braço Esse Cristo vem Vem me preparar Pra dizer amém Ao é Teus Espíritos Glória a Tua luz Canta nos repitos Vem Senhor Jesus Se o caminho estreito A tua paz 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 Tudo está feito Não demores Vem No portal da vida Cristo achará Ao final da vida Do céu não exaltará Vem Evangelho De Deus Capítulo 3 Versículo 13 Glória a Deus Vamos encontrar Amém Passamos a ver O nome de Jesus Então veio Jesus Da capireia Tive com João Junto do Jordão Para ser batizado Por ele Mas João Apunha-se Dizendo Eu careço De ser batizado Por mim E venço A mim Jesus Porém Respondendo Diz Deixa Por agora Porque assim Nos convém Em toda a justiça Então Ele o permitiu E sendo Jesus Batizado Saiu logo Da água E eles Se abriram os céus E viram o Espírito De Deus Descendo Como uma bomba E vindo Sobre ele E eis Que uma voz Do céu Dizia Este é o teu Filho amado Em quem Me compraso Amém Graças a Deus Ainda Vamos orar Neste momento Agradeço Se Jesus Vem agora E vocês Não foram Batizados ainda Não quer dizer Que foi O inferno Porque Batismo Não garante salvação Salvação É garantida Pela fé Que você Confessou Por A Por A Por A A A Por A Guardou No coração A Resistirada No seu Garante Isso Agora Batismo Não é Um Sagrado Mandamento Antigamente Quando Não conhecíamos O Evangelho Quando Não conhecíamos O Evangelho A gente Foi ensinado Sete Sacramentos Sacramentos Significa Ensinos Sacrares E Jesus Deixou Sobito Dóis Sacramentos Com Ensinos Sacrares Que Um É o Matismo E o Segundo É Sacrares Ou seja Sacramentos Significa Mandamentos Sacrados Que Ninguém Está Exente Ninguém Está Exente Aí se você Finalizar Sacramentos Passamentos Passamentos Não pode ser Um sacramento Porque Nem todo mundo Vai se casar É verdade Agora Batismo Santa Ceia Todos esses Anos Estão Nesse Sagrado Mandamento Então Vocês Estão Dando Entrada Hoje Neste Primeiro Grande Que É o Batismo E a Partido Daí Vocês Passam A ser Memorizado Do Corpo Do Cristo Está Certo Eu Gosto De Enfatizar Isso Se Você Não For Parizado Jesus Nem Você Não Pode Fazer Isso Agora Quando Você Se Batismo Passa Fazer Parte Do Memor Da Cristo E Vocês Se Ver Conforme A Confissão Vocês Fizeram Por Livre E Escutânea Desse Eu E Não Eu Não Deu Mais A Sua Cabe Se Passe E Escutânea O Livre Isto Vocês Têm Deu Parques Todos A Profissão Profissão De Fé Uma Profissão Escutânea Incluída Alguns Poder A Toda Ex Inclusive Então Isso É O Importante Significado Do Láquias Então Nessa Prédio Cedônia Nós Queremos Encerrar O Espírito Nessa Nasceste De Novo Andas Já Com Deus Pertenceis Ao Povo Que Vai Para O Céu Tens A Lei Escrita No Teu Coração Em Ti Já Habita Plena Salvação Seu Caminho É Estreito A Porta É Também Tudo Está Feito Não Demores Bem No Portal Da Vida Cristo Acharás Ao Fim Dar Amiga Lá No Céu Tu Estarás Já Desceste As Águas Passaste O Jordão Tens Tens Ainda Mágoa Teu Coração Foste Batizado Como Foi Jesus Sanguis Ao Seu Lado Para O Céu De Luz Seu Caminho É Estreito A Porta É Também Está Feito Não Demores Vem No No Portal Da Vida Cristo Acharás Ao Fim Dar Amiga Lá No Céu Tu Estarás O Poder Vindouro Recebeste Já Tens O Teu Tesouro Escondido Lá Vida De Vitória Vives Já Com Deus Machas Para Glória Andas Para O Céu Seu Caminho É Estreito A Porta É Também Tudo Está Feito Não Demores Vem No Portal Da Vida Cristo Acharás Ao Fim Dar A Lida Lá No Céu Tu Estarás Ao Ouvir O Brado Eis que Cristo Vem Tens Te Preparado Pra Dizer Amém Alvo É Teu Vestido Clara É Tua Luz Canta Com Os Remidos Vem Senhor Jesus Seu Caminho É Estreito A Porta É Também Tudo Está Feito Não Demores Vem No Portal Da Vida Cristo Acharás E ao Fim Dar A Lida Lá No Céu Tu Estarás Vá